Um acústico pra vocês Arrasta o sofazinho, chama o crush e dança, vem Eu me entreguei O meu amor doei Eu lutei até o fim E você me olhou E disse que era amor Eu acreditei, pô, nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo, disse sou um homem novo Por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor, eu não sou teu amor Eu me entreguei O meu amor doei Eu lutei até o fim E você me olhou E disse que era amor Eu acreditei, pô, nós dois amei Agora eu não sou teu amor, eu não sou teu amor Agora eu vou me arrepender Mas você brincou com o nosso amor Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor, eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Agora com carinho, ó Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor